Tá falando por aí que se arrependeu Pra chegar nos meus ouvidos que cê quer voltar Foi viver uma vida de noitado e se perdeu Quer lembrar do passado, deixa eu vou lembrar Desculpa, mas não vai dar Lembrar do ano passado, infelizmente cê ficou por lá Desculpa, mas não vai dar Lembrar do ano passado, infelizmente cê ficou por lá Desculpa, mas não vai dar Lembrar do ano passado Infelizmente cê ficou por lá Desculpa, mas não vai dar Lembrar do ano passado Tá falando por aí que se arrependeu Pra chegar nos meus ouvidos que cê quer voltar Foi viver uma vida de noitado e se perdeu Quer lembrar do passado, deixa eu vou lembrar Desculpa, mas não vai dar Lembrar do ano passado Infelizmente cê ficou por lá Desculpa, mas não vai dar Lembrar do ano passado Infelizmente cê ficou por lá Desculpa, mas não vai dar Lembrar do ano passado Infelizmente cê ficou por lá Desculpa, mas não vai dar Lembra do ano passado